Quatro pessoas ficaram feridas num outro acidente, dessa vez envolvendo uma viatura do BOP, da Rony, aqui na capital. Policiais atrás dos criminosos, amigo. E aí é excesso de velocidade mesmo e a polícia tem que fazer isso pra ir atrás da bandidagem. Não tem outro jeito. Você tá vendo aí a viatura com as rodas pra cima. A viatura acabou batendo em um outro carro, mas só a Rony acabou capotando. Tinham dois policiais ali dentro que acabaram se ferindo, não com muita gravidade, tiveram apenas escoriações leves. O mesmo aconteceu com as pessoas, ou as outras duas pessoas que estavam nesse carro aí. Tava levando uma carretinha, provavelmente um carro utilizado para o trabalho. Tá vendo ali a carretinha atrás, o que sempre dificulta também a direção do motorista. A sorte nessa história, ninguém se feriu com gravidade, mesmo com o corre-corre da polícia, mais uma viatura que acaba sendo baixada, o que atrapalha muito o trabalho da polícia. E isso se reflete, obviamente, na nossa segurança.